Nesse estádio, o maior público é claro que essa torcida pode fazer a diferença. Tem que ser inteligente. Essa torcida não pode correr o risco de pressionar que for errar o time. Porque o jogo não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O time da Rui preocupa muito bem o disparo. Então não vai ser fácil. A torcida não tem que ser inteligente para não jogar todo o time. Mas que ela pode fazer a total diferença. Não vai ser fácil. O levanta os passos do M. O jogo desse lugar.